Esse beranjela, eu gosto do beranjela. A senhora já pôde. Esse girassol. Conhece gergelim? Gergelim? Sim, conheço, claro. Acho que tem um pé. Ah, esse pé de gergelim? É. Olha, como que é gergelim? Ele tem... Deixa eu ver. A folha dele, pra... Qual gergelim? Aquele que a gente cata um pão em cima do pão. É esse aqui, ó. Sim, sim, sim. Olha, que coisa interessante. Aqui é a semente dele. Quer ver? Aqui é a semente. Olha, esse gergelim. Olha, esse aqui já é a semente dele. A gente branca, passa a formiga, começa a comer. Olha o beranjela, olha, ela tem flor. Que bonita a flor de beranjela, né? Hoje que eu percebi que tava com franja. Não é percebido. Estamos no Itatiba. Itatiba. Mostra pra ela, pede, que se... Ah, deixa eu ver. É. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.